E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós estamos indo assistir um jogo de basquete do Chase Center, que acabou de inaugurar aqui em São Francisco, na Califórnia. E eu estou aqui com os meus amigos, manda um salve aí galera. É nóis, tamo junto. Estamos indo lá assistir esse jogo e vem comigo e acompanha essa aventura. Hoje quem joga os Warriors contra os... Charlotte Hornets. Charlotte Hornets. Charlotte Hornets. Isso aí. Então fiquem até o final desse vlog que vocês vão ver que bacana que é esse lugar aqui em São Francisco, na Califórnia. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Vamos que vamos galera. Olha aqui, eles estão dando camisetas free. Vamos pegar uma camiseta. Free Hong Kong. Free Hong Kong. Yes. Free shirt. Can I get one? Yes. Of course you can. What's the size? Extra large? Extra large? Thank you. Thank you. Perfect. Anybody else? Anybody else? Cheguei uma camiseta, galera. Say hi. Hi. Bom galera, acabamos de ganhar uma camiseta aqui, a Free Hong Kong. Vamos vestir ela, né? Já que é Free. Tudo que é Free a gente aproveita. E é nóis. Vamos que vamos pessoal. Partiu. É nóis. Vamos que vamos galera. Olha aqui. Tá lotadão aqui, ó. Vai sair na TV ali, ó. Olha como tá lotado aqui, pessoal. Bacana. Vamos sair na TV. Vamos sair na TV. Igualzinho a gente vê. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha, tem uns negocinho de jogar ali Ali é o detector de metais galera Bom galera, já estamos com os tickets aqui na mão Nós compramos por um aplicativo chamado Game Time Então ele tem um código de barra Aqui tem a seleção onde nós estamos Que é basicamente onde nós vamos sentar Selection 223, roll 19 e assento 1 Beleza? Chase Center, às 5h30, estamos no tempo certo Agora no detector de metais Então você tem que deixar tudo aqui Aqui Vamos passar aqui Bom galera, acabamos de passar aqui no detector de metais Tudo tranquilo Todo mundo tem que passar aqui E vamos subir agora Vamos bichar Pronto, já estamos liberados aqui Como que vamos galera Aqui é bem bacana Vamos dar uma conferida Olha o carrão aqui galera Olha o carrão Meu Deus Legal Ali eles vendem tickets também Ali vende tickets também E aí a gente tem que ir lá pra cima galera Lá pra cima Tem bastante gente aqui Nós tínhamos jogo Escadinha rodante E é nóis Onde vamos? Olha que legal aqui galera Comida pra caramba Meu Deus Vou pegar uma cervejinha aqui É 220 Olha o tanto de gente aqui galera Olha que bacana Olha que legal essa loja Tem bané ó Mostra o preço aqui pra nós É 44 dólares 44 dólares Tá caro não Ok Ó 134? Caraca mano Meu Deus Jesus Essa daqui tá 39 no metro Tem umas que é baratinho Essa loja aqui tá vendendo várias coisas galera Bom galera eu peguei essa Bud Light aqui ó Vamos beber agora galera Vamos beber agora galera Olha aqui Vamos beber agora galera Vamos subindo Galera eu peguei dois negócios de nachos aqui ó Dá uma olhada Meu Deus do céu Tá cheio de queijo aqui Vamos que vamos Saúde aqui não existe É nóis Vamos levar isso aqui Vamo que vamo A minha cadeira é a número 2 A minha cadeira é a número 2 Magalém 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 Thank you for participating And I will see you guys for my upcoming shows right here at the Chase Center February 13th and the 15th Dumbation A minha cadeira é a número 3 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 . 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 Olha aí, tá no intervalo agora, olha só Tem vários, cara Olha lá, o replay, o replay, galera Uou Toma 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo Se curtirem o vídeo, deixe seu joinha Compartilhem com os amigos E não esqueçam de se inscrever no canal E vamos até o próximo vídeo Até mais!